Bom, boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem, quem nos assiste, quem está aqui no plenário. Que semana é essa, né? Muitas coisas a se desenhar ainda pelo caminho, mas uma coisa é certa. Tem gente que não sustenta o que faz e fez e ainda tem a pachorra em falar fake news. Então, Filipe, bora para a verdade. Verdade é que, após a aprovação do subsídio dos vereadores, qualquer outro tipo de discussão caiu por terra. Mas verdade também é. Semana passada, terça-feira, Emmanuel Sponton e Rafael De Angeli iniciaram um movimento que causou grande alvoroço nessa Câmara. Alvoroço esse, criado quando apresentaram uma proposta de emenda à lei orgânica para dar 13º e férias aos agentes públicos, incluindo os vereadores. E colocaram a revelia, sem autorização da maioria dos vereadores aqui, inclusive eu, como autores. Vejam vocês que absurdo. A pessoa pensa, escreve, articula e, ao invés de assumir isso, coloca, sem consentimento, a autoria de todos os vereadores. É absurdo, desarrasoado e desleal com esta casa e com esses vereadores. E essa é a verdade. Colocaram como autores vereadores e vereadoras que nem sabiam da propositura. Ao tomar ciência da situação, imediatamente o interpelei no saguão, enquanto Rafael dialogava com Guilherme Bianco. E falei que não tinha dado autorização para usar o meu nome em nenhum projeto e que retirasse o projeto. Depois disso, soube que os outros vereadores dessa casa também não haviam dado autorização para isso. Com isso, Rafael retira o projeto. Com isso, a história do 13º e das férias finda nessa casa. Finite. Mas a imprensa quis saber a verdade. E eu a reproduzi da mesma forma que o faço aqui. Uma semana se passou e vem a desagradável surpresa do erro do meu gabinete. Quando, de maneira desapercebida, o estagiário assina o projeto do qual eu tinha falado para não assinar. Importante dizer que assinar não significa voto e nem posicionamento. E com esse troféu, ou seja, o erro do meu gabinete, se torna um troféu na mão de Rafael, que tentou inverter o jogo, tentando dar a entender que eu tinha anuência a isso e o que não é verdade. E a verdade é uma só. O erro do meu gabinete não justifica a sua falta de coragem para fazer o enfrentamento que vocês queriam fazer. A discussão de méritos, sim, para dar mais aumento para os vereadores na forma de 13º e férias. E que, de maneira rasteira, tentou colocar todos os vereadores dessa casa no mesmo bojo. E isso causou um constrangimento tamanho e uma movimentação não só minha, mas boa parte também dessa casa, que não concordaram e acharam um horror tal atitude. Minha mãe me ensinou o seguinte. Se errou, assuma o erro. Se você fez algo, tenha coragem de dizê-lo. E eu tenho coragem, verdade e trabalho não me faltam. Eu assumo o erro do meu gabinete de assinar algo que eu tinha falado verbalmente, orientado verbalmente para não assinar. Mas erros são humanos. E isso fez com que eu mudasse, inclusive, a distribuição de tarefas dentro do meu gabinete. Agora, a pergunta que não quer calar é, vocês irão assumir a verdade por trás deste projeto? De tudo que vocês queriam, de fato? Vocês vão conseguir dar sustentação a isso? Dica, conselho da minha mãe. Se você fez algo, tenha coragem de dizê-lo. A verdade, às vezes, dói. Mas a gente merece saber, porque ela é necessária. E essa é a verdade. Aproveito aqui, nesse último minuto que me falta, para convidar, aqui estou vendo o Marcão, Michel Carro e Jorge Moura, que aqui estão no plenário, a participarem da audiência pública que foi convocada nessa casa segunda-feira, às seis horas da tarde, para dialogar sobre o futuro da cultura na nossa cidade. Gostaria muito de estender o convite ao prefeito eleito, La Pena, para que ele esteja aqui junto com a sua vice e com todos os vereadores do PL, também para participar dessa discussão, para que a gente possa ouvir as reivindicações da classe artística, mas também, principalmente, para que a gente possa ter a ciência de que a cultura não deve retroagir. Nós temos que fazer a defesa do que existe e avançar sempre. E, para isso, a gente precisa fortalecer a Secretaria de Cultura e afundar-te de maneira autônoma e protagonista. Então, convido a toda a sociedade a participar com a gente, todos os vereadores dessa casa e vereadoras dessa casa, a estarem aqui com a gente, seis horas da tarde, na segunda-feira, dia 4. E eu, nos 29 segundos que me restam, tenho uma curiosidade. O Rafa veio aqui, mostrou a carteira profissional. Eu esqueci a minha. Mas eu quero, por curiosidade, pedir, mostra o seu primeiro registro, Rafael. Quando foi? Quantos anos você tinha? Mostra para a gente, porque eu acho que essa curiosidade não é só minha. Muito obrigada. Música 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 A CIDADE NO BRASIL